Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje, então, nós vamos falar ainda sobre a segunda geração do modernismo. Mas, vocês lembram que anteriormente a gente falou da questão da poesia? Agora, então, a gente vai focar na prosa. Só lembrando, gente, poesia são textos escritos em versos. Então, aqui a prosa são textos escritos em parágrafos. Então, vamos entender primeiramente o contexto histórico dessa segunda geração. Que a gente vai ver muita similaridade com a parte da poesia, obviamente. Então, gente, nós estamos na década de 1930, que mal tinha começado. E a gente já tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, que vai trazer, então, o abalo econômico de proporções mundiais. Nós temos a Revolução de 30, que eleva, então, ao poder o gaúcho Getúlio Vargas, que se manteria na presidência por 15 anos seguidos. Também é o fim da República Velha e das oligarquias cafeiras. No ano de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, Getúlio deixa o poder. Fim do Estado Novo, que começar em 1937 e às custas de um regime ditatorial. Então, aqui, gente, nós podemos perceber que o contexto histórico e político é bastante agitado. Então, nós temos um abalo econômico começando, então, ali com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Aqui no Brasil, nós tivemos a Revolução de 30, então, onde Getúlio Vargas ascendeu ao poder. Nós tivemos, então, com isso, o fim da República Velha e início do Estado Novo. República Velha é quando nós temos as oligarquias cafeiras no poder, então. Também, gente, em 1945, nós temos, então, o fim da Segunda Guerra Mundial. E com isso, gente, Getúlio Vargas também acaba deixando o poder. Também, gente, no contexto ocidental, vê-se a instauração em diversos países de regimes totalitários. Na Itália, observa-se o fascismo de Mussolini. Na Alemanha, o nazismo com Hitler. Na Espanha, o franquismo ou fascismo com Franco. Em Portugal, o salarismo ou fascismo de Salazar. Então, a gente pode perceber aqui que nós começamos, então, a ver os regimes totalitários. Lembrando, gente, que muitos historiadores classificam também a Era Vargas como um regime totalitário. Então, a gente também, né, entre aspas, vamos deixar aqui, porque não é a nossa especialidade, essa parte de história. Gente, falando, então, dessa segunda geração da prosa. Primeira característica deles que nós vamos ver é a verossemilhança. E o que que acontece, gente? Nesses romances dessa geração, conta-se uma história que não aconteceu, mas que poderia ter ocorrido. Observa-se a realidade e aceita-se como é apresentada a todos, para, a partir daí, o escritor inserir suas ideias e sua crítica. Podemos afirmar que a verossemilhança serve como recurso de denúncia social, pois não se altera a realidade. Não é à toa que alguns críticos chamam os romances de neorrealistas. Gente, esse nome, verossemilhança, deve causar um certo estranhamento a vocês. Mas verossemilhança, gente, é basicamente, então, a aproximação com a realidade. Então, nós vamos ter aqui nessa segunda geração, obras que vão falar sobre histórias que não aconteceram. Mas que a forma que essa história é construída, ela realmente poderia ter acontecido em qualquer lugar. Então, a gente tem essa verossemilhança, essa aproximação com a nossa realidade. Lembrando, gente, que aqui o autor, ele vai usar, então, essa verossemilhança a serviço da sociedade. Justamente porque são obras, então, que vão ter como plano de fundo a denúncia social. Gente, e também vale lembrar que alguns críticos literários classificam, então, essa geração como a geração neorrealista. Ou seja, novos realistas. Justamente porque eles se aproximam do movimento realista, que a gente já viu anteriormente. Também, gente, outra característica é a linearidade narrativa. Romances que não apresentam grandes inovações quanto à estrutura. Mesmo em romances como Vidas Secas, não temos uma linearidade tão clara. Na trilogia, O Tempo e o Vento, apresenta a técnica de contraponto temporal. Identificamos facilmente o início, o meio e o fim da narrativa. Portanto, as obras dessa geração nos proporcionam boa noção temporal e espacial. Gente, então, o que acontece? As narrativas aqui, elas conseguem, então, trazer para a gente, de forma bem clara, essa noção de tempo e espaço, então, nessas histórias. Ou seja, gente, aqui nós não temos grande problema de entendimento dessa ambientação. Também, gente, vale contar aqui, né, que em Vidas Secas, a gente não tem algo extremamente linear. Por quê? O livro é dividido em cerca de 13 capítulos, mas eu só preciso ler na ordem o primeiro e o último. Os outros eu posso ler, então, da forma que eu achar melhor. Também, gente, nós temos a questão da linguagem. As obras aqui apresentam uma linguagem muito mais próxima da escrita tradicional do que das inovações linguísticas da geração de 22. A linguagem é filtrada pelo código culto urbano. As personagens não falam exclusivamente como as pessoas da região falam. Romances em que se desejava revelar uma crítica, fazer uma denúncia. A linguagem aproximava-se da linguagem falada e norma culto, a fim de criar uma espécie de língua franca para o romance brasileiro. Então, aqui, gente, a linguagem, ela vai mesclar, então, e procurar fazer, então, uma escrita mais próxima da tradicional. Mas, mesmo trazendo romances bastante regionais, ainda assim, a gente observa que eles não vão trazer os autores o linguajar típico de uma região. Esse não vai ser o foco deles. Eles vão falar aqui de modo geral, então, são histórias que poderiam acontecer em qualquer lugar. Também temos a questão da estrutura histórica. Romances de cunho crítico e social tinham embasamento para a criação à realidade concreta. A estrutura histórica é facilmente identificável. Percebemos, sem dificuldades, a estrutura econômica e social a que pertencem as personagens. Período histórico também de fácil percepção. Então, romances que apresentam relatos em que se revela a estrutura histórica agrária, mas também há romances urbanos. Então, a gente percebe que essas obras, então, com temática rural, vê-se grandes senhores de terra como personagens. Nas temáticas urbanas, são mostradas personagens provenientes de camadas populares, como é o caso de Capitães de Areia. Já a classe média está apresentada nos romances urbanos de Érico Veríssimo. Então, aqui, gente, nós podemos perceber essa mescla com a história. Tem horas ali que a gente não sabe o que é ficção e o que não é. Mas uma coisa também que é muito marcada é que a gente vê essa temática rural, onde eu tenho os grandes senhores de terra, temática urbana, onde eu mostro pessoas de camadas mais populares e, gente, classes mais abastadas, eu vejo nos romances urbanos. Também, gente, nós temos a tipificação social. São apresentados indivíduos que apresentam um determinado extrato social, como é o exemplo de Fabiano de Vidas Secas. Fabiano, então, gente, é um personagem que vai representar essa camada que se acha esperta, mas, na verdade, não é. Então, ele vai ser uma personagem aqui que nós vamos observar que, na verdade, ele se acha esperto, mas ele também é bastante aproveitado. Na verdade, se aproveita um dele. Mas a gente vai ver isso melhor na próxima aula. Também, gente, nós temos a questão do regional. O regional aqui se apresenta nessas obras por meio do local em que acontece a história. Os tipos humanos, em determinado lugar, com seus costumes, sua maneira de pensar e agir, revelam-nos os traços da região tratada, além da paisagem, é claro. Ou seja, gente, o regional aqui, ele é importante. Então, aqui a gente vê que as histórias vão trazer o meio, a descrição dessa paisagem, desse povo em que as histórias acontecem. Também, nós temos o universal. Revela-se a partir dos dramas humanos vividos pelas personagens. Por meio da análise psicológica, qual revela os desejos e pensamentos mais obscuros do ser humano. É que desvendamos o universal dos romances de 30. Fabiano, como exemplo. Ou seja, gente, aqui nós vamos ver os dramas humanos vividos. E como que a gente vai ver isso? Através, então, dessa análise psicológica, que vai, então, revelar os desejos e pensamentos mais obscuros do ser humano. Que é algo que a gente tem em Vidas Secas, por exemplo, de Graciliano Ramos. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!